Estados Unidos, um tiro-teio numa escola da Califórnia na quinta-feira deixou dois estudantes mortos e três feridos. O suspeito de 16 anos está em estado crítico devido a um ferimento de bala auto-infligido. Hong Kong, uma autoridade, expressou condolências na sexta-feira pela morte de um cidadão inocente durante um tumulto no início da semana, dizendo que os crimes violentos em Hong Kong aumentaram e que os manifestantes começaram a recorrer a medidas terroristas. Itália, a Praça de São Marcos, em Veneza, foi fechada a 15 de novembro porque as piores inundações em 50 anos deixaram a cidade em perigo, com 70% da cidade debaixo de água. Fortes novascas no sudeste de França reduziram a energia em cerca de 300 mil casas e causaram um morto. Condições geladas atrasaram o tráfego em comboios e estradas. Sri Lanka, as urnas foram distribuídas para as assembleias de voto na capital Colombo na véspera das próximas eleições presidenciais do país, com um recorde de 35 candidatos e um tumor do que o poderoso clã Caja Páscoa voltou.